Olá Sobral, olá região, bom dia. Eu sou Ivo Aragão, no plantão da informação. Estou aqui com um cidadão que ele é motorista de aplicativo. Ele procurou a nossa equipe para fazer um desabafo, fazer uma denúncia. Segundo ele, foi notificado, foi multado dez vezes. R$ 1.749,00 ele tem para pagar. Ele pediu aqui um espaço no Sobralense, o camarada acabou caindo ali de bicicleta, não machucou não, né? Graças a Deus. Então a gente vai ouvir aqui o nosso amigo Marcelo, ele procurou a nossa equipe. Marcelo, seja bem-vindo mais uma vez ao Sobralense, o espaço do Sobralense é para o povo. O que foi que aconteceu? Dez multas, dez notificações. Você é motorista de aplicativo, não é isso? A verdade. Bom dia, Ivo Aragão, bom dia aos seus internautas, de perto e de longe. E é com o sentimento de muito pesar, Ivo Aragão, de muita tristeza, que a gente vem levar o conhecimento do público, da sociedade sobralense. Esse descaso, essa situação caótica que se instalou na cidade de Sobral, onde o senhor prefeito criou a Secretaria de Trânsito e automaticamente vindo gerar a indústria da multa. Ano passado, num passado não muito distante, eu fui surpreendido ao emplacar meu veículo com 15 notificações, como eu já levei o teu conhecimento. E ali custou o valor de 3.500 reais. E agora, nesse momento, não foi diferente. Semana passada eu procurei meu despachante, para emplacar meu veículo, onde foi surpreendido novamente Sobral, com essa criminalidade, com essa aberração, de dez notificações, no valor de 1.749 reais. Então, isso é surreal, isso é uma imoralidade, isso é uma perseguição. Eu já vejo, Ivo, como uma perseguição. O cidadão de bem que paga seus tributos, que tenta sobreviver diariamente na cidade de Sobral, como um motorista de aplicativo, tem esse descaso, eu vejo assim, totalmente desumano da parte do poder público. Para o internauta de perto e de longe, para o amigo que está nos acompanhando, que vem entender um pouco melhor, que raciocine comigo. Na gestão do então prefeito Leandro Cristino, os agentes de trânsito da cidade de Sobral, Ivo, ele tinha um bloco, uma caneta e um apito. Hoje, essa realidade acabou. Hoje, na gestão do seu prefeito Ivo, se trocou o bloco, a caneta e o apito pelo smartphone, onde os caras passam descaradamente, tiram a foto do teu carro e saem rindo. Então, isso é uma falta de respeito, seu prefeito. A gente entende que a gente vive numa democracia, nós somos pagadores de tributos e, por menor que eu seja, eu pago meus direitos, eu pago meus tributos e eu exijo um pouco de dignidade do poder público. Então, isso é surreal. Eu peço aqui a atenção do Ministério Público, que tome uma atitude e que tome uma ação diante dessa situação. Se você parar e analisar, Ivo, todos os sobralenses de bem que têm um veículo, seja ele uma moto ou um carro, ele tem notificação a ser paga. Se ele ainda não sabe, no meu caso, quando ele for emplacar, ele vai se deparar com aberração. Então, é lamentável a situação que se instalou na cidade de Sobral, a falta de respeito e a falta de dignidade que o poder público vem tratando os condutores que têm seus veículos na cidade de Sobral, Ivo. Essas dez notificações, Marcelo, você reconhece alguma que realmente estava errada? Rapaz, eu errei aqui, vacilei, o camarada notificou. Você reconhece ou você tem como perseguição? Você é muito ativo aí na rede social, nos rádios, você bate muito na administração. E como é que você avalia isso? Realmente reconhece a notificação ou é perseguição? Ivo, é lamentável, amigo de Sobral, toda a sociedade sobralense, vocês têm que razoacinar o seguinte. Como é que eu vou reconhecer uma coisa, Ivo? Onde eu não fui nem advertido, porque num passado não muito instante, era a obrigação do agente te entregar uma via. Por mais que se tu não quisesse assinar, se recusasse, ele deixava lá no teu parabrisa. Hoje não. Hoje é surreal isso aí. Eu só me deparo com a criminalidade quando vem placar meu veículo. A gente é muito pequeno, Sobral. Eu sou, dentro da minha significância, eu costumo dizer que eu não sou quase nada. Mas eu conheço os meus direitos e conheço o meu dever. E o meu dever é lutar pelo meu povo. A gente é líder, como está ali, da comunidade, onde você reconhece o nosso trabalho. E a gente não fala. A gente não vem com demagogia, a imprensa, o sobralense. A gente não vem com mentiras levianas, não. A gente traz relatos da dor do nosso irmão sobralense. E possivelmente isso venha nos pegar como um bode expiatório do poder público. Então é lamentável a situação que o Marcelo hoje vive. E outra, você que acha que tem dúvidas sobre isso, porque você ainda não se deparou com essa situação, Ivo. Você vai recorrer a alguma dessas notificações? O jeito é pagar? Estou vendo aqui uma porrada de R$ 1.749. O que é que você vai fazer? Ivo, o mais agravante é isso aí. Eu quero que o público entenda, que o Ministério Público tome ciência disso. Eu não tenho direito de defesa, porque até então eu não sei se eu tenho notificação ou não. Eu só me deparo com o fato quando eu vou emplacar meu veículo. E esse é o principal problema. Essa é a covardia do poder público com o cidadão de bem da cidade de Sobral, que tenta viver, sobreviver dignamente do seu trabalho. Ok, Marcelo. O espaço do Sobralense está aberto para você, para o pessoal aí também que foi citado. Se quiser se manifestar, o espaço está aberto. E a gente ressalta aqui, deixa sempre o canal do nosso Sobralense ao seu dispor. Ivaragão, agradeço. A gente sabe que a imprensa é a última porta onde o cidadão tem a bater. E o Sobralense tem se prestado um fiel amigo da sociedade sobralense. Então a gente pede a atenção do senhor prefeito, eu não tenho nada contra o senhor prefeito. Ao contrário, eu venho votando com o Ferreira Gomes ao longo da história da minha vida. Eu conheço a competência e o grande trabalho que o senhor prefeito vem fazendo na cidade de Sobral. Porém, tem esse gargalo, tem essa deficiência na sua gestão, onde ele criou a Secretaria de Trânsito, trazendo o senhor Caio Dutra, que é o metor, o general da indústria da multa. Então o Sobralense merece respeito, o cidadão sobralense merece ser tratado com dignidade. E eu peço, senhor prefeito, reveja os seus conceitos. Está inviável essa situação de Sobral. Nós, como os motores de aplicativo, estamos insustentáveis a essa situação trabalhar diariamente na cidade de Sobral, por conta dessa perseguição. De um lado, a bandidagem, a violência desenfreada, e do outro, a perseguição por parte dos agentes de trânsito. Então é lamentável, Ivo, é lamentável a cidade dos sonhos, a cidade das belíssimas ciclovias, a cidade dos belíssimos parques. Temos fome, dor e a indústria da multa. Isso é fato. Aí o desabafo do Marcelo, ele que foi notificado dez vezes, ele é motorista de aplicativo e tem aí R$ 1.749,00. Segundo ele, não reconhece essas multas porque ele não foi advertido, não foi notificado no momento. A verdade, fica assim, muito delicada a situação do cidadão, cidadão de bem que paga seus tributos, sabemos que pagamos a maior carga tributária do planeta, é o Brasil, e nos deparamos com essa situação surreal. Como é que eu vou reconhecer uma infração dessa, onde eu não fui advertido? Então é lamentável, Ivo, é lamentável, é com sentimento de muita tristeza, que a gente leva o conhecimento do público da cidade de Sobral. Qual tipo de infração, infrações você foi notificado? Para você ter uma ideia, aqui tem cinco, no mesmo sentido, estacionar em local horário proibido, estacionar afastado da guia, estacionar afastado da guia, estacionar afastado da guia. Isso é imoralidade, senhor prefeito. Senhor Caio Dutra, o cidadão sobralense, que paga tributos em Sobral, que vota em Sobral, como no meu caso, passei a vida toda votando de Ferreira Gomes, merece respeito, senhor Caio Dutra. Então, converse com seus agentes de trânsito, que tem outra postura a partir de hoje. Isso é imoralidade, isso é um assalto. Ninguém não sabe o que é o pior, Sobral, se deparar com fora da lei, ou com agentes de trânsito da cidade de Sobral, Ivo. Isso é imoralidade. Sobral, o cidadão de bem, merece respeito, Ivo. Então, está aí o desabafo do Marcelo. O Marcelo é motorista, repetindo de aplicativo, e denunciando que foi notificado dez vezes. Um abraço a todos. O espaço ressaltando do Sobralense está aberto para o pessoal da secretaria, se quiser se manifestar através de uma nota, através de uma live, fique à vontade. Marcelo, bom dia. Um abraço a todos. A nossa equipe volta, além de notificar a qualquer momento, com informações de Sobral ou da região. Eu sou Ivo Aragão, no Plantão da Informação.